O presidente Michel Temer chegou a Tiananmen, na China, onde participa da reunião de cúpula do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O avião presidencial brasileiro aterrissou no início da tarde deste domingo na Ilha Chinesa e era madrugada aqui no Brasil. Temer foi recebido com flores e honras militares no aeroporto da cidade. O presidente está na China desde sexta-feira. Em Pequim, ele fez visita de Estado e se encontrou com autoridades e investidores chineses. E o primeiro compromisso do presidente Michel Temer foi um encontro com os cinco empresários brasileiros do Conselho Empresarial do BRICS. Desde 2001, o comércio entre o Brasil e os países do grupo aumentou 16 vezes. A pauta exportadora brasileira com os parceiros do BRICS inclui carnes, óleos brutos de petróleo, soja, minério de ferro, veículos para transporte de mercadorias e tratores. E ao discursar na abertura do Fórum Empresarial do BRICS, o presidente Temer defendeu a ampliação das relações de negócios e investimentos entre os países do bloco. Michel Temer disse ainda que o Brasil está aberto aos grandes investimentos e atravessa hoje um período de modernização econômica. Eu quero dizer da grata satisfação com que participo deste Fórum Empresarial do BRICS. E desde já, tendo em vista as palavras do presidente Xi Jinping, eu começo por reafirmar meu decidido apoio e do Brasil à intensificação das relações empresariais entre os países do BRICS. Todos eles são parceiros de primeira grandeza para o Brasil. É minha convicção e da comissão que me acompanha que precisamos fazer ainda mais para adensar os fluxos de comércio e investimentos no âmbito do BRICS. Amanhã, aliás, serão assinados, aqui mesmo em Xiamen, acordos que fortalecerão nossa parceria econômica. Permitam-me comentar que esta é a segunda etapa de uma já muito produtiva estada na China. Antes de vir a Xiamen, estive em Pequim para a visita de Estado, a convite do presidente Xi Jinping. Em meus encontros com o presidente Xi e outros dirigentes chineses, falei do novo momento que vive o Brasil, Brasil, que é um momento de otimismo, de retomada da economia, de multiplicação da oportunidade de negócios. Pois é desse novo momento que também aqui gostaria de falar-lhes. Afinal, aqui está um número significativo de grandes empresários e, com a nossa fala, o que quero enfatizar é que o Brasil está aberto aos grandes investimentos. Até porque hoje ele atravessa um período de grande modernização econômica. Nós temos criado as condições para o crescimento sustentado de longo prazo, crescimento que gera empregos e renda para a nossa população. O setor privado, e eu quero adiantar essa observação, tem sido parceiro de primeira hora nessa injeção de vitalidade que temos aplicado no Brasil. O trabalho que nosso governo tem levado adiante, sempre em diálogo com a sociedade, tem duas vertentes maiores. Pôr em ordem as contas públicas e aprimorar o ambiente de negócios. A verdade é que, no mundo de hoje, não há espaço para improvisação. Quem deseja prosperar tem que fazer a lição de casa, tem que se antecipar ao futuro. E no Brasil, para pôr em ordem as contas públicas, temos conduzido reformas que há muito tempo foram adiadas, mas que restituem a saúde fiscal do Estado brasileiro. A primeira delas, registro, foi a instituição de regras constitucionais para o controle das despesas públicas. Outra reforma, também incontornável para o nosso sistema e para dar vitalidade econômica aos nossos investidores e aos investidores estrangeiros que queiram investir no nosso país, é a reforma da Previdência. Reconhecemos no nosso país que a Previdência Social ficou defasada e hoje gera um déficit bastante significativo e nós estamos inteiramente dedicados a ela. O atual sistema previdenciário, que é antigo, é reflexo de uma realidade demográfica já superada. Ajustá-lo é essencial, não apenas para salvar a própria Previdência, mas também para o esforço mais amplo de equilíbrio fiscal. Temos também atuado, e isso, penso, interessa muito aos senhores e as senhoras empresários e empresárias, para viabilizar uma simplificação tributária que elimine burocracias e facilite a vida do empreendedor. Nosso compromisso inequívoco com o manejo sério da economia já oferece resultados. Para os senhores terem uma ideia, quando cheguei ao governo, a inflação estava acima de 10%. Ela está novamente sob controle e abaixo do centro da meta, o centro da meta que nós próprios fixamos foi de 3%. E hoje, precisamente hoje, ela está em 2,71%. Portanto, baixou de mais de 10% para 2,71%. A taxa básica de juros recuou a um dígito, era de dois dígitos, 14,25%. Hoje está em 9,25%, a indicar, segundo analistas econômicos, que em brevíssimo tempo estará entre 7% e 7,5%. Portanto, uma redução significativa para aqueles que procuram o crédito no nosso país. E tudo isto tem feito com que a produção industrial dê sinais de retomada. O crescimento está voltando e, com ele, o emprego. A criação de postos de trabalho com carteira assinada já é a maior desde 2014. Portanto, minhas senhoras e meus senhores, são fortes a confiança e otimismo no nosso país. A segunda vertente do nosso governo está concentrada no aprimoramento do ambiente de negócios. Temos patrocinado medidas em série para atualizar regras, simplificar procedimentos, estimular investimentos. Basta mencionar umas tantas dessas medidas para que se constate o quanto já avançamos em pouco mais de um ano. Estamos no governo, precisamente, há 15 meses. Por exemplo, nós devolvemos autonomia e conferimos maior eficiência às agências regulatórias. Saneamos também empresas de grande porte, que são patrimônio de todos os brasileiros. E fizemos algo que se esperava há mais de 20 anos e não era feito. Ou seja, aprovamos a modernização da legislação trabalhista, cujos fundamentos remontavam, pelo menos, à década de 1940, com pouquíssimas modificações. Com isso, nós damos mais previsibilidade às relações de trabalho e, portanto, desbloqueamos nosso potencial produtivo. Devo dizer que, com esta flexibilização da legislação trabalhista, assegurando todos os direitos dos trabalhadores, ao mesmo tempo, estamos incentivando o combate ao desemprego. E bastou, meus senhores e minhas senhoras, que nós aprovássemos no Congresso Nacional a modernização trabalhista, que, nestes últimos quatro meses, como salientei há pouco, o número de empregos com carteira assinada aumentou substancialmente. E fizemos também uma modernização na exploração de petróleo. Nós removemos amarras que dificultavam investimentos e ampliamos a margem de participação da iniciativa privada na exploração do pré-sal. Eu explico. Há pouco tempo atrás, antes de eu assumir o governo, havia a necessidade na exploração do chamado bloco do pré-sal, que tem bilhões e bilhões de barris de petróleo, gás, havia a necessidade obrigatória de a empresa estatal Petrobras participar necessariamente com 30% em qualquer investimento. Nós retiramos essa obrigatoriedade, ou seja, a empresa estatal Petrobras participa, se assim o desejar. Portanto, deixamos mais livre para o investimento privado exclusivo. Também nós lançamos um programa de parcerias de investimentos que remodelou o formato das concessões e privatizações na área de infraestrutura. Nós temos agora marcos regulatórios mais acionais e previsíveis. E nós dizemos isso porque isto gera segurança jurídica, que é o que mais interessa àqueles que vão contratar aplicando seus recursos no nosso país. Há poucos dias, nós aprovamos a inclusão de quase 60 novos projetos, novos ativos no programa de parcerias de investimentos. São aeroportos, portos, linhas de transmissão de energia e muitas outras oportunidades de investimentos. Naturalmente, tudo aberto à aplicação daqueles que queiram investir no nosso país. E devo registrar que, além do compromisso de nosso governo com as reformas que acabei de mencionar e a melhora do ambiente de negócios, temos posto em ação uma política externa verdadeiramente universalista, de abertura ao mundo. Uma política externa que contribui para o comércio e os investimentos. Por exemplo, na nossa região, o Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai, estamos recobrando o espírito original do Mercosul. Esses países são países integrantes do Mercosul, voltados todos para o livre mercado. E o Bloco tem alcançado progressos significativos na eliminação de barreiras de comércio. Acabamos, aliás, de concluir acordo sobre facilitação de investimentos e, em breve, celebraremos acordo sobre compras governamentais. Nós, na frente externa, entramos em face decisiva nas negociações com a União Europeia. E o Mercosul, estes quatro países que indiquei, também tem se aproximado da Aliança do Pacífico, uma iniciativa de integração que congrega Chile, Colômbia, México e Peru. Nós queremos fortalecer nossa rede de acordos de comércio e parcerias empresariais. Evidentemente, o Mercosul e a Aliança para o Pacífico, estes dois agrupamentos, formam um mercado de quase 470 milhões de pessoas e respondem por mais de 90% do PIB da América Latina. E agora que nós já estamos aqui, no dia de manhã, para iniciarmos o encontro dos BRICS, nós queremos cada vez mais este entrosamento entre os países do BRICS e as organizações que acabei de mencionar. Eu tomei a liberdade de falar do momento atual do Brasil. O meu país tem características estruturais que fazem dele um destino dos mais convidativos para investidores de todo o mundo. Nossa agricultura, por exemplo, é altamente produtiva e sustentável. Neste ano, por exemplo, meus senhores, ela bateu um recorde histórico e produziu mais de 242 bilhões de toneladas de grãos. Nossa matriz energética é uma das mais limpas do mundo. Tudo no Brasil é superlativo. Somos grande mercado, consumidor, usina de ideias, grande fonte de oportunidades. E são essas oportunidades que as empresas aqui presentes poderão conhecer mais a fundo. Senhoras e senhores, para finalizar, eu quero ressaltar que o intercâmbio comercial entre o Brasil e os demais parceiros do BRICS recuperou vigor no primeiro semestre de 2017. A integração econômica, com ênfase em setores estratégicos e complementares, deve figurar como figura sempre no topo da agenda do nosso grupo. Em um mundo marcado por tendências protecionistas, o Brasil reafirma, por meio de palavras e ações, sua plena adesão a uma economia global aberta. Mais uma vez, eu expresso minha satisfação por estar aqui. Eu formulo votos, tal como fez o eminente presidente Xi Jinping, de que este fórum seja ocasião de excelentes negócios. E para finalizar, agora para valer, aproveitem a chance. Este é o momento certíssimo para investir no Brasil. Muito obrigado. Ainda em Xiamen, o presidente Michel Temer teve um encontro privado com o presidente da África do Sul, Jacob Zuma. Eles conversaram sobre a importância de reforçar as parcerias entre os países do BRICS e a iniciativa privada. E ministros brasileiros fizeram balanço até agora da participação do Brasil nas reuniões do BRICS. Vamos ver o que disse o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela. Os empresários relataram ao presidente da República os avanços nas negociações com os empresários de outros países. Congratularam o presidente pelos caminhos que o Brasil está tomando, não só interno, no âmbito da economia, das reformas e também a importância dessa aproximação do Brasil, não só com a China, mas também com os outros países do BRICS. Nós temos mais de 60 projetos em infraestrutura que estão sendo apresentados, não só a empresários chineses, mas vão ser também apresentados a empresários indianos, sul-africanos e russos. E o Brasil quer que esses empresários venham e façam os investimentos que são fundamentais para o desenvolvimento da infraestrutura brasileira. O Brasil tem acordo com a China todo dia. Todo dia são fechados negócios. O que acontece aqui são os fechamentos daqueles que estão na pauta, que estão na hora do dia. Nós tivemos um investimento importante dos BRICS no terminal de uso privado do Maranhão, no porto de Itaqui. Nós temos o comprometimento de empresas chinesas com a construção do Porto Sul, de Ilhéuse, que é fundamental para a viabilização da concessão da FIOL, que é a Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Foi assinado também um memorando de entendimento para estudo entre chineses e brasileiros, para investimento também em outro terminal de uso privado em São Francisco do Sul, no Tupi de Babitonga. Também que impacta a infraestrutura, a questão da facilitação para tirada de vistos e ampliação dos prazos de vistos para turismo e para negócios entre brasileiros e chineses. Isso, sem dúvida nenhuma, vai trazer uma movimentação maior no setor aeroportuário. Enfim, esses foram os acordos fechados aqui na China e que impactam o setor de infraestrutura. Mas, como eu falei, todo dia, entre Brasil e China, há fechamento de negócios e investimentos. Eles estão lá presentes muito fortemente na nossa infraestrutura. Já o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse que as oportunidades de negócios devem aumentar não só entre Brasil e China, mas entre os países do BRICS também. Acho que a viagem está sendo muito importante, muito interessante. As sinalizações que a gente está ouvindo, principalmente até agora com o governo chinês, é bastante interessante para o Brasil. Há alguns anos nós viemos tentando ampliar o nosso mercado de alimentos aqui na China e sempre com bastante resistências, uma hora uma coisa, outra hora outra coisa. E agora, com o sinal político que houve por parte do presidente Xi Jinping, acho que as coisas vão andar realmente e o Brasil vai ter uma oportunidade de poder vender mais aqui, estar mais presente. Também, nas duas vezes que eu ouvi o presidente Xi Jinping falar, ele fala muito em integração, ele fala muito em estarmos todos juntos, ele fala muito em valorizar esse bloco, que não é um bloco econômico, mas esse bloco dos BRICS também. Me parece muito claramente que ele pretende liderar um novo movimento, uma questão econômica e acho que o Brasil tem muito a ganhar com isso também. Da minha parte, da parte da agricultura, eu acho que nós já avançamos aquilo que queríamos. Normalmente, essas reuniões, elas pautam para o futuro. Uma das coisas que tem se falado também é uma presença maior do próprio banco de desenvolvimento que os BRICS criaram de eles efetivamente começarem a financiar projetos nesses países. No Brasil, por exemplo, não tem nada ainda e acho importante que isso venha a acontecer também. E ainda em Xiamen, o ministro das Relações Exteriores, Aluísio Nunes, comentou o teste nuclear feito pela Coreia do Norte. Profunda preocupação. O mundo está ficando cada vez mais perigoso. E é preciso deter essa escalada. O Brasil condena. O Brasil apoia as resoluções da ONU aplicando sanções à Coreia do Norte em razão dos seus testes nucleares. O Brasil liderou agora um amplo movimento de banimento das armas nucleares, 122 países. E acho que é preciso negociação. Não há saída fora de uma negociação entre as partes interessadas. Aliás, será nesse sentido a nossa declaração final aqui dos BRICS. Nós estamos trabalhando nessa linha. Uma negociação direta entre as partes envolvidas porque não há saída fora disso. Eu estive ontem ainda em Pequim com o nosso encarregado de negócios que está na Coreia do Norte e foi a Pequim para conversar comigo. É um funcionário corajoso, está cumprindo bem o seu papel, sobretudo para nos dar informações sobre aquilo que acontece, que é um ponto nevrálgico da política mundial. E nós vamos manter o lar. Ministro, você tem uma coisinha, ainda sobre segurança. Brasil, Rússia e China são um dos países que mais estão suscetíveis a ataques cibernéticos. E nessa área, existe algum programa de cooperação internacional? Sim. O general Echegói, o ministro Echegói, esteve aqui na China, inclusive, há coisa de um mês ou dois meses atrás, para tratar disso. Temos um programa de cooperação e nós vamos incluir isso no âmbito dos BRICS. Cooperação contra... Enfim, para prevenir ataques cibernéticos. Bem, nós ficamos por aqui. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.